O Jardim das Nossas Palavras, um livro de Luís Roxo. No Jardim das Nossas Palavras, as emoções florescem como pétalas coloridas sob o sol suave da comunicação. Cada frase é uma semente lançada à terra fértil dos nossos corações, cultivando um terreno onde a compreensão cresce como uma planta delicada, fortalecendo suas raízes a cada conversa. As palavras que trocamos são como borboletas, dançando entre as flores da nossa conexão. Cada uma carrega o peso dos nossos sentimentos, flutuando no ar como mensageiras do que pensamos e sentimos. E quando nos sentamos lado a lado, as palavras se tornam jardineiros, cuidando das nossas emoções com o toque gentil da expressão. Há momentos em que as palavras são chuvas suaves, nutrindo a terra seca das nossas almas. Outras vezes, são tempestades que testam a força das nossas raízes. Mas em meio a essas variações, o Jardim das Nossas Palavras permanece resiliente, alimentado pelo compromisso de nos entendermos mutuamente. Cada conversa é um passeio por trilhas sinuosas, onde descobrimos novos cantos e recantos. E, à medida que exploramos esse jardim, as palavras se tornam asas que nos levam a lugares que antes eram desconhecidos. Cada vez que compartilhamos pensamentos, as flores do entendimento florescem um pouco mais, tornando o Jardim das Nossas Palavras um refúgio de conexão e significado. O Jardim das Nossas Palavras um livro de Luiz Roxo